E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu foco da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê galera? Hoje eu vou fazer o seguinte, mano, cês tão vendo aqui o meu carro? Ele tá aqui ó, na garagem do prédio, aonde eu tô hospedado. E rapaziada, hoje eu vou fazer o seguinte, mano. Hoje eu vou fazer Uber com o meu Porsche Panameira, aqui na cidade de Balneário Camboriú, que é uma cidade praiana. E mano, pra quem não conhece esse quadro aqui no canal, o negócio é o seguinte. Eu tenho um aplicativo, aonde eu posso fazer viagens de Uber, aonde eu posso ser um motorista. E nesse aplicativo está cadastrado um Nissan Versa, e não o meu carro, sabe? E eu vou fazer a seguinte coisa galera, eu vou sair pra rua, vou aguardar as corridas de Uber chegarem aí pra mim. E mano, a parte mais legal desse vídeo é a seguinte, a pessoa tá lá esperando vir o Uber, tá esperando chegar um Nissan Versa. Quando de repente chega esse meu carro aqui, uma Porsche Panameira. Qual seria a sua reação se você pedisse um Uber, e ao invés de vir o carro que tá no aplicativo, vir esse carro aqui? Qual que seria a sua reação? A minha, com certeza seria se impressionar galera, porque não é todo dia que acontece um negócio desse. Ainda mais se tratando mano, de um carro, que o barulho né mano, tipo, vamos dar uma ligadinha pra vocês verem o barulho. O barulho desse, é mano, a pessoa que entrar aqui dentro não tem nem como não acabar se impressionando. Então, vamos fazer o seguinte galera, vamos sair daqui, eu vou pegar, aguardar, aparecer a primeira corrida, e aí a gente vai iniciar essas corridas aqui de hoje. Vamos fazer uma graninha extra através do Uber, e bora gravar aqui pra vocês, vamos ver como que vai ser a reação de quem for passageiro hoje, meu, aqui nesse carro. Bom, vamos lá, chega de enrolação, partiu fazer Uber de Porsche Panameira. Vamos lá, vamos lá. Bora. Rapaziada, ó, cantando aqui, vou aceitar, prontinho. Primeira corrida hein, Junior. Poxa mano, estamos em Balneário, nem pra ser uma mulher né, velho. Nossa, o lance aí. Ô rapaziada. Bom, vamos que vamos né mano. Eita, pega, caiu tudo aqui. Qual será que vai ser a reação do passageiro entrando no Uber aqui na praia, cidade onde tem várias naves, sendo a Porsche Panameira, velho. Será que tipo, será que o pessoal acha diferente, acha incomum, igual na minha cidade, igual em Londrina? A gente vai descobrir agora hein, velho. A gente vai descobrir agora mano. Vamos só ver. Só ver hein mano. Ó, viramos aqui. Ai, 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 ai hein. Bom, temos um minuto rapaziada. Ó, já vou avisando vocês aí, quem gosta desse quadro aqui no canal, já sabe, deixa o like. É sério, arrebenta o dedo no like, se inscreve, você que é novo, tá chegando aqui agora, se inscreve aí, não fica de fora, não perde os vídeos, beleza? Ó, o sinal de abril, vamos que vamos rapaziada. Vamos que vamos mano. Qual será que vai ser a reação do passageiro, hein mano? De Porsche Panameira, Balneário Camboriú, na praia. Ó, olha a gente que tá na rua mano, movimentadinho até e ó que já acabou aí a temporada de final de ano, hein. Como será que o passageiro vai reagir aí ao Uberzão de Panameira mano? É, é só na prática mesmo pra gente, pra gente saber né mano? Só na prática mesmo pra gente saber. Vira aqui? Vira aqui rapaziada. Ai meu Deus, eu não tô vendo ninguém. Ai meu Deus, onde que eu paro velho? Será que é aquele cara ali? Deixa eu pegar aqui, vou ter uma filha pra vocês. Opa! Viu, você pediu um Uber? Oi? Pediu um Uber? Eu? É. Você pediu Uber? Pediu. Pediu, por quê? É que, eu que tô aí no aplicativo velho. Não, mas agora, não é isso não. Você é o, você é o Júnior? Sou. Não, é, é eu mesmo, é que assim, deu um problema no carro e eu tive que vir com esse. Se não tiver nenhum problema pra você. Mas era um Versa, não era? É, pois é velho, mas não dá pra ficar sem trabalho não, então eu tive que vir com o meu particular mesmo. O preço é o mesmo, é a mesma coisa, viu? Vé, parabéns. É verdade, pô. Caralho. Não, pode ser. Pode ser? Se você quiser vir aqui na, quer vir na frente, pode vir na frente, vem na frente. Aí rapaziada, ele nem acredita. Vou pegar, abaixar o celular aqui, rapaziada. Pera um pouquinho. Opa! Opa! Foi mal aí, velho. O celular dá uma enroscada ali. O porta dá uma enroscada ali, tem hora, velho. Você tá indo pra Havan, né? Isso, Havan. Beleza. Posso botar o banco pra trás? Como é que faz aqui? Pode, pode. Cara, tem um botãozinho ali, você tá aqui. Você tá no cartão? Tá, tá no cartão. Tem um botãozinho aí do lado aí, cara. Eu não consigo alcançar daqui aí, viu? Se não, eu vou mexer aí pra você. Caraca, olha na mira. Você viu, velho? Caraca, pera aí. Caraca. Tá, tá. É que tipo assim, quando eu venho com esse carro aqui, eu prezo muito agilidade, assim, sabe? Pros meus clientes não se atrasar, cara, nos compromissos. Tá, mas pera aí, deixa eu entender. Você tem um Versa. Tem um Versa. E você vem de Panameira aqui, seu Versa quebrou. O Versa quebrou, velho. Acredita? Tá, mas você faz Uber? Então, quer ver, dá pra fazer aqui, ó. Coloca ela no... Aí, pronto. Agora tá gastando energia, sabe? Aproveitar que tá um trânsito aqui. Ah, ela é elétrica? Ela é os dois, né? Ela tem gasolina e elétrica. Aí, tipo assim, acaba gastando menos que o Versa nessa casa aqui pra fazer a correria aqui, velho. Nossa. Aí, ó, eu só vou pedir pra deixar uma nota boa lá pra nós. Ah, pode deixar. Deixar uma gorjetinha também, né? Opa. Nossa, eu não tô aprisando também. Gasolina, o louco, velho. Caraca, de Panameira. Porque trabalhando de Uber eu consigo fazer uma grana legal, sabe? Aham. Tipo, muitas corridas, né, e tal. Aí dá pra fazer ali. Tem dia aí que dá pra fazer mais de mil reais, sabe? Então, tipo, tá compensando, viu? Tá compensando. Fora, né? Fora as passageiras que a gente conhece. Tem hora aqui. Bem legal, velho. Ó, com esse carro aqui. Hã? Com esse carro aqui. Já andou num desse aqui antes ou não? Nunca? Nunca? Nada. Posso gravar? Com só meus amigos? Eu acho que pode, velho. Fazer um videozinho? Acho que pode. Pode fazer aí. Aí, rapaziada. Olha de Panameira aqui hoje. Uberzão. Black. Black. Caraca, top, hein? Tá indo fazer umas compras? Tô, tô na venda. Ah, tem que deixar uns presentes pro Uber, cara. Não é que não for assim, pô. Nossa, o trânsito aqui é loucura, né? É, só elétrico mesmo. Pois é, velho. Só assim mesmo. Porque na gasolina esse carro aqui tá doido. Que loucura, mano. Caraca. Que ano que é essa Panameira? Ela é 2018? 2018. 2018. Não faz barulho? É que tá no motor elétrico, né? Que massa. Aí, tipo... Nossa, cara. Porra. Tomara que estrague pra sempre os carros da galera. Tô louco. Tá doido? Vai vir de Panameira? Você é louco. Não sei não, pô. Se estragaram, eu vou fazer isso. Só o Versa mesmo. O Versa já tá nas últimas, coitada. É. Aí aqui vai mais de boa, né, velho. Porra, carrão, hein? Acho que correria, né? Pode... E faz outra coisa além de Uber ou não? Não, só isso mesmo. Só o Uber? É, vida com Uber, cara. Esse carro aqui eu comprei com dinheiro de Uber. Mentira. Aí por isso que eu não gosto de ficar sem trabalhar, sabe? É uma espécie de honra minha, né? Tipo, eu tenho que trabalhar. Sim. Vou ficar sem trabalhar. Eu ouço, né? Tipo... Caraca. Top, hein? Da hora? Aí sim, da hora. Não sabia que Uber ganhava tanto assim. Não, pô. Louco você trabalhar aí bastante aí. Dá pra te fazer uma graninha, cara. O problema, assim, do Saulo Elétrico fica muito quieto, né? É, né? Parece que fica um silêncio, assim. Sim, sim. Pô, interna, caramelo, hein? E eu botei um desses. Eu sou inspirado num cachorrinho que eu tive. Que era depois de gasolina, caramelo. Ah, tu tinha um cachorro caramelo? Caramelo. Tu mora aqui em Balneário mesmo? Não, mudei pra cá agora. Ah, é? Legal. Tô passando só uns dias aí pra... Trabalhar um pouco pra cá, né? Só falei, eu não consigo ficar sem fazer meu Uber, sabe? Sim, sim. Aí eu faço Uber na minha cidade. Não, pode ficar tranquilo, o freio tá funcionando. Ah, não, é que eu não cantei com o carro rápido assim. Tá doido? Sem barulho, acho que dá menos medo. Ah, só... Aqui dentro não dá menos medo, não. Aham. Aqui dentro não dá menos medo, não. A medo de alguém vir do nada, brotar e bater. Ah, que você já é acostumado, né? Olha aí, ó. Tranquila. Cara, que top, hein? Já é logo ali? Dá pra me parar aqui nessa avenida mesmo? Dá, dá. Dá? Ali na... É. Me deixa ali, pode ser do lado aqui. Pode ser desse lado aqui? Aí eu só atravesso a rua, é. Eu atravesso a rua sempre o ano mesmo. Beleza, então. Pode ser ali na frente, daí, na frente da van ali? Aí tu me deixa desse lado aqui que eu já apareço. Aí vai deixar uma gorjeta lá pra nós, né? Opa, não. Pode deixar. Pode deixar uma gorjeta pra gente lá, pô. Que tipo de gorjeta? Pra você, não sei quanto que é gorjeta. Não, não tem dessa, não. Ah, então... Se você quiser deixar lá um real, dois, mil... Fechou, então. Cara, não tô acreditando, velho. Aposta em Panamena. É, eu tô doido, velho. Tá doido. Isso que acontece, são as coisas meio cabulosas na cidade. Você tá vendo? Minha mãe não vai acreditar nunca. Sua mãe? Nunca, Galaga. Aqui, pode ser aqui? Pode, pode, pode ser aqui. Pode ser aqui, né? Opa. Fechou, então, velho. Deixa uma notinha boa lá pra nós. Opa. Deixa eu ver se já tá no cartão ali, já. Tá no cartão. Fechou? Já finalizou. Pô, valeu, cara. Pô, bom trabalho aí pra você. Pô, valeu, velho. Caraca. Por favor. Aí, meu Deus. O cara ficou impressionado, hein, mano? Ele ficou impressionado, mano. Será que ele vai ver que tava gravando, mano? Ó, ó, ó. Cantou mais uma chamada aqui. Pedro. Pedro, 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 Pedro. Tá. Vamos ver aqui. Ai, meu Deus. Tão me mandando mensagem. Tô aqui pra frente. Vamos que vamos. Aceita, hein? É isso, rapaziada. Uber de Porsche Panameira em Balneário Camboriú, hein, mano? Pessoal não entende nada, rapaziada. Nada. Pessoal pensa assim, meu Deus, o que que tá acontecendo, mano? Elas louco da cabeça, né, rapaziada? Tá aqui na cidade, né? Tem que aprontar, mano. E vocês aí? O que que vocês estão achando, mano? Vocês acham que esse passageiro aí curtiu o passeio? Vocês acham que ele gostou, rapaziada? Eu acho que ele gostou, hein, mano? Eu acho que ele curtiu, velho. Eu acho que ele curtiu. Vamos ver se ele vai deixar uma gorjetinha. Depois eu falo pra vocês. Sei que agora, ó, tá 500 metros daqui. Cara, o problema daqui que nem tava longe, rapaziada. De um trajeto no outro ali, dele, ali, mano. Tipo, vocês viram o tempo que demorou, mano? Deu 16 reais a corrida dele. Tipo, pior que o Uber paga bem, viu, rapaziada? Porque 16 reais pra andar foi o quê? Na hora que eu vi ali, acho que deu 1.6 km de distância. Tipo, não é cheio longe, tá ligado? Acho que não passei ao mapa aqui, né, nessa cidade, velho. Meio doideiro, mano, no mapa, velho. Acho que eu tô certo. Acho que eu tô indo certo aqui. Tô indo certo. Oremos. Você tá maluco. É o Uber de Porsche Panabeira, hein, rapaziada? O pessoal acaba ficando meio em choque. Fala, louco. Tipo, do nada, velho. Olha lá. Será que é? O Chile 61. Ué, deixa eu pegar o celular aqui pra mim. Tem um cara parado. Tem um cara e uma tia ali. Só que tá aqui com o Pedro. Então pode ser que seja o cara, mano. Opa! Viu? Você pediu um Uber? Você é o Pedro? Pedro, mas tô esperando o Versa. É, então. É que, na verdade, sou eu. É que eu tive um problema ali com o carro e eu tive que vir com esse. Rapaz do céu, cara. Mas aqui tá Versa, ó. É, então. Mas é que o Versa é eu mesmo. Só que quebrou, bicho. Qual que é o nome? É Maicon? É, aqui tá Maicon mesmo. Se você quiser eu te mostro aqui minha identidade. E o preço não muda nada. Não, não. Não precisa não, cara. É que pra mim não ficar sem trabalhar eu vim com esse. Rapaz, mas um Porsche desse, homem. Pois é, bicho. Posso entrar, então? Pode. Se quiser vir na frente aqui não tem problema também, não. Rapaz, cara. Eu vou lá na frente, tá? Aproveitar, né? É, mano. Pode ser. Rapaz, que nave essa, hein, cara. Topzera mesmo, hein? Licença, viu? Ô, entra aí. Rapaz, vai ter que ir um pouquinho mais pra lá. É? É, senão vai pegar aqui. Ô, louco. Aí, rapaz, é do cara. Gente fina ainda, hein, mano? Rapaz, não sei nem como que você entra num trem desse aqui, rapaz. Ah, é só entrar aí, ó. Pô, que conforto, velho. Poxa, até o cheiro é outro, né, cara? Pega uns carros aí que, meu Deus do céu, sai sujo, sai imundo. Meu Deus, cara. Você tá indo ali pra beira da praia? Beira da praia, é isso. É, beco do Brooklyn. Pode crer, vamos que vamos. Top, vamos lá, cara. Então, eu mudei pra cá agora que eu não conheço nada aqui, hein. Porra, que virado aqui. Doideira aqui, né? No trânsito, né, cara? Vai fazer uns seis anos que eu tô aqui. O que complica é o trânsito mesmo, cara. Mas é top demais. Rapaz, que doideira, que doideira, bicho. É, no próximo ali. Rapaz, tô impressionado. O carro é confortável, fresquinho o ar, né, rapaz? É, o ar aqui tá bom, hein, velho? Eu pedi o Uber esses dias, cara. Eu tive que colocar a cabeça pro lado de fora pra respirar, porque eu não aguentava, cara. Tava muito quente. Ah, quente demais. Não tinha ar, nada. Parece que proibiram, né, de usar ar também, uma coisa assim, né? É, agora tá mais tranquilo. Só que eu não ligo não, velho. Eu acho que todo mundo que acaba pegando o Uber aí comigo, merece aí, tipo... Cara, e... Ah, ficaram fresquinhos, né, velho? Tipo... Aham, pô, bem confortável. Pelo amor de Deus, velho. Mas, cara, não vai me cobrar mais caro, não, né? Não, o preço muda, o preço é o mesmo. Ah, ainda bem, cara. Aí é só deixar uma... Oh, meu Deus. Uma gorjetinha lá pra nós, lá, que tá tudo certo. Top, cara. Indicação vai ser. Deixa uma nota boa lá pra nós. Fico feliz. Rapaz... Todo mundo feliz. Aqui não é contramão, não, né? Não, não. Pode virar esquerda, né? Esse cara aqui tá meio travado na vida, hein, velho? Aham. Mas eu não consigo enxergar a frente do carro aqui, velho. É complicado, hein? Acho que dá pra ir. Eita, piga. Meu Deus. Eu não sei, velho. Não sei o que eu tô fazendo aqui. Acho que é melhor esperar, hein? Acho que eu nem entro ali, velho. Espera aí, espera um pouquinho. Os caras... Os caras são meio lerdos. Os caras não estão... Esses caras aí não poderiam ser Uber, cara. Meu Deus. Aí, pode ir. Pode ir. O cara tá pensando na morda bezerra ali, velho. Pô, que top, hein, cara? Pô, e você é Uber com um carrão desse, cara? Pô, vai devagar, hein, cara? Não, esse aqui é meu carro... Que emoção, cara. Esse aqui é meu carro particular, que assim, eu não gosto de ficar... Aham. Eu não gosto de ficar parado, sabe? Sim. Então, tipo, pra não ficar em casa dormindo só porque o carro quebrou, aí eu vim com esse. Pô, meu, olha que top, velho. Pô, chegar no Uber, chegar de Uber num lugar com um carro desse aqui deve ser uma impressão diferente, né, rapaz? É, geralmente o pessoal acaba estranhando bastante, cara. Porque, tipo... É, eu achei estranho. Pelo visto, não é comum, né? Eu ouvi marcando Versa, mas aí o nome conferiu certinho. Daí fiquei impressionado até, cara. Falei, será que é? Será que não é? Não, mas esse mesmo, o pessoal geralmente acaba se estranhando, né? É porque, assim, se o Versa dá problema, vem com esse. Não tem... Mas o Versa é um carro bom também, cara. Vem confrontado, já é meio de Versa. Esse aqui também, ó, ele também ficou no motor elétrico, ó. E, ó, que beleza. Ah, ele desliga. Ele desliga. Não é que desliga, que tá no motor elétrico, aí. Aí, tipo... Mas a economia também, ou não? Não, aí, no caso aqui, o motor gasolina desligou. Mas daí o elétrico dá pra gastar a energia elétrica daí do carro, do próprio... Pro carro, né? Olha lá, ele vai andando aqui, ó. E aí, não é que vai, entendeu? Top. E aí, precisamos marcar um... No final, ele... Precisamos marcar uns Uber por fora aí, rapaz. Então... Chegar numa festa, umas baladas com um carro desse aqui é outra impressão, homem. É, conversa muda. Oxi. Ainda mais aqui em Balneário Camburu, que... Aqui tem muita mulher interesseira. Rapaz, mas aqui tem... Aqui tem bastante. Acho que tem em todo lugar, né? Mas chegar com um carro desse aqui é uma outra impressão, com certeza, né? É. Dá até pra elas acharem que eu sou milionário, né? Já falam que você é meu motorista lá desse. Não, não. É meu motorista. Ah, e é bom, hein, velho? Pensou? Mas não que eu não seja, né? Aqui, ó. Já tô sendo. Já tá sendo mesmo, né? Já tô sendo. Não precisa saber que o carro não é meu, né, pô? Que top, cara. O que é o Uber, velho? Uber Black, mano. Meu Deus, top demais, cara. O Uber Black. O Uber Black, né? Tá sempre aí na ativa. Vira e mexe, né? Você tá fazendo o Uber Black. O legal é que não escuta nenhum barulho, né? Pro lado de fora, né? É, do jeito que tá aqui no elétrico, não. Tipo, ele fica extremamente silencioso, né? Também dá aquela ajuda aí pro meio ambiente. Sim, top demais, cara. Que carro. Top, hein, velho? Teto também tem tudo, velho. É, dá pra abrir aí, ó. Topzera, hein? Tem que lembrar da gorjeta, hein, velho? Não, pode pagar, rapaz. Meu Deus, se eu for pagar o que vale mesmo, eu tô ferrado aqui. Não, a gorjeta é simbólica, né? Ah, é simbólica. A gorjeta é simbólica. A gorjeta você pode deixar quanto você quiser. Deixa comigo. Deixa eu deixar um real, dois, três, quatro. Merece, merece. Tem que mandar. Tá achando que você tá querendo arrumar uma namorada, hein, velho? Ah, rapaz. Eu faço a missão, mas tem que cobrar o honorário daí. A gorjeta aí tem que ser maior, né, cara? Daí não é serviço do Uber, sabe? Tá certo, já tô no lucro já, rapaz. É, então. Não vai cobrar nem a mais? Só a gorjeta opcional tá valendo. Não, é, aqui do Uber é isso. É o mesmo valor. Eu tô aqui pela corrida e tal. Agora, se quiser o auxílio, suporte a conseguir namorada... Ah, aí é outro valor, né? Tem que me ajudar também, olha aí, ó. Aí, ó. Será que é? Pode ser, hein? Minha, cara. Meu Deus. Nossa senhora, velho, ó. Tá de doido, hein? Aquela menina ali parece uma menina de Londrina, de uma cidade. A tranquilidade que o pessoal passa. Tá certo, tá apagando a Mega Sena, né, velho? Meu Deus. Apagando a Mega Sena, cara. Cara, tamo quase chegando, velho. Tá pertinho. Aí, a direita aqui. É, né? É o mal. Tô no mapinha aqui, tá? Show de bola. É porque esse beco do Brooklyn é meio complicadinho mesmo de entrar. Só entra por aqui. É, é, isso. Aí na próxima ali a gente já vira à esquerda e já chegou. Não é nessa aqui não? Essa aqui já, já vira à esquerda. Vira aqui, né? Isso mesmo. Aí, mano. Aqui já é uma região mais central mesmo, assim. Bem top também. Entendi. Aí eu tô indo num compromisso ali agora já. Ih, chegamos rapidinho, né, rapaz? Chegamos rápido, né? Pode deixar você aqui então? Cara, se você puder deixar um pouquinho mais pra frente ali, é melhor. Aonde? Ali na frente do Brooklyn mesmo. É? É, que logo tá pertinho, é só à esquerda aqui. É que eu quero dar aquela impressionada, né? Aqui as negócios? É, isso mesmo. Ah, entendi. Aqui, ó. Se quiser ir um pouquinho mais pra cá já tá bom. Aqui, filé? Isso, tá filé. Cara, obrigado. Tá no cartão aqui, né? Tá no cartão, tudo certinho. Ih, a gorjeta já vou mandar já. Deixa aquela gorjeta lá, hein? Cara, muito obrigado, viu? Valeu. Valeu. Cara, se eu contar pros meus amigos, ninguém acredita. Valeu, abraço. Valeu. Aí, rapaziada. Cara, eu fico em choque, hein, mano? Ai, ai. Que loucura, hein, rapaziada? Ó, o negócio é o seguinte, mano. Esse Uber aqui em Balneário tá difícil, mano. Porque, cara... Ó, peraí. Vou até pausar o aplicativo, mano. Uma, duas viagens que eu fiz, mano, demorou um tempão, mano. Um tempão mesmo, velho. Então, tipo, eu vou parar por aqui. Vocês deixem nos comentários o que vocês acharam dessas corridas que a gente fez aqui hoje. Deixem nos comentários. Vou estar lendo o comentário de vocês. Deixa o dedão no like, que ajuda a gente bastante. E, bom, rapaziada. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, tchau, tchau.